Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pausa para Meditação e que a graça, a paz e o amor de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro esteja com você neste dia especial. Na data de hoje, 27 de junho, é celebrada a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira dos Padres Redentoristas e cuja imagem original está no altar principal da Igreja de Santo Afonso em Roma. Esta imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro recorda o cuidado da Virgem Maria por Jesus, desde a concepção até a morte, e que hoje continua a proteger e alcançar milagres àqueles que recorrem a ela. Disse que no século XV, um comerciante muito rico do mar Mediterrâneo tinha a pintura do Perpétuo Socorro, embora se desconheça como chegou às suas mãos e para proteger o quadro de ser destruído, decidiu levá-lo para a Itália. E na travessia, aconteceu uma terrível tempestade. O comerciante pegou o quadro, pediu socorro e o mar se acalmou. Estando já em Roma, ele tinha um amigo a quem mostrou o quadro e ele disse que um dia todo mundo ia fazer uma linda homenagem à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Depois de um tempo, esse comerciante veio a ficar doente e, antes de morrer, fez seu amigo prometer que colocaria a pintura em uma igreja ilustre. No entanto, a esposa do amigo se encantou com a imagem e ele não cumpriu a promessa. Nossa Senhora apareceu ao homem em várias ocasiões, pedindo-lhe que cumprisse a promessa, mas por não querer desagradar sua esposa, ficou doente e morreu. Mais tarde, a virgem falou com a filha de seis anos e lhe deu a mesma mensagem de que desejava que o quadro fosse colocado em uma igreja. A filha foi e contou a sua mãe. A mãe se assustou e a uma vizinha que zombou do ocorrido surgiram dores tão fortes que só aliviaram quando, arrependida, invocou a ajuda da virgem e tocou o quadro. Nossa Senhora apareceu novamente para a menina. Ele disse que a pintura devia ser colocada na igreja de São Mateus, que estava entre as Basílicas de Santa Maria Maior e São João de Latrão. E assim foi feito. E grandes milagres se realizaram a partir de então. Séculos depois, Napoleão destruiu muitas igrejas, incluindo a de São Mateus. Mas um padre agostiniano conseguiu secretamente tirar o quadro e mais tarde a pintura foi colocada em uma capela agostiniana em Posterula. Os redentoristas construíram a igreja de Santo Afonso sobre as ruínas da igreja de São Mateus. E em suas investigações, descobriram que antes havia ali o milagroso quadro do perpétuo socorro e que estava com os agostinianos. Graças a um sacerdote jesuíta que conhecia o desejo da virgem de ser honrada neste lugar. Assim, o superior dos redentoristas solicitou ao Beato Pio IX, que ordenou que a pintura fosse devolvida à igreja, entre Santa Maria Maior e São João de Latrão. Do mesmo modo, encarregou os redentoristas de fazer com que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fosse conhecida. Os agostinianos, uma vez que souberam da história e o desejo do Papa, de um bom grado desenvolveram a imagem mariana para agradar a virgem. E hoje em dia, a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tem se expandido por vários lugares, construindo-se igrejas e santuários em sua honra. Seu retrato é conhecido e reverenciado em todo o mundo. Depois, então, de conhecer a história de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rezemos juntos agora esta breve oração e três ave-marias em homenagem à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Rezemos juntos. Ó Mãe, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, faça com que eu possa cada vez mais invocar seu poderoso nome, que é o Guardador da Vida e o Salvador da Morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Animado eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como recorro a ti, em vós me acolho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me pronto às vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, o Manado. Quero alcançar o que vos rogo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido a vossa proteção, implorando o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vinde em nosso auxílio. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Amém. Amém.